Depois disso, o pessoal pergunta, Será? Por que você não tem show gravado na Netflix? Eu não sei. Eu sempre falo, nem sou maconheiro, nem lacrador. Essa eu deixei no ar. Foda-se. Rapaz, eu não sei o que acontece. Vocês já sentiram, já tiveram a impressão dos dias de vocês se repetirem, não? Já teve os dias serem iguais? É, meus dias são iguais. Todos iguais. O pessoal fala, será que você faz muita merda? Eu não faço, eu preciso fazer merda para viver. Para ter história para vocês. Eu preciso. Todo dia eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, faço show. Toda gente está viajando, eu venho fazer o show. Aí tem um cronograma. Depois do show, eu tenho que fazer o quê? Ir para o hotel, jantar. E ir para o hotel dormir. Eu faço isso? Não. Todo dia eu tomo um porrete. Me embebedo loucamente. Vou, me perco. Procuro o cabaré mais fuleraio. Tento comer alguém loucamente. De graça. Não, porque o pulmão do cabaré é a conquista. Todo homem aqui já tentou conquistar uma quenga. Seu marido não é diferente desses, não. Não. Todo homem chega no cabaré e fala, e aí, se você me encontrasse na rua, você me pegava? Todos já fizeram isso. E a quenga fala, sim, você é um tesão. Você fala, então devolve meu dinheiro, filho da puta. Não, eu já fui ruim, que até os caras falaram, ah, eu aproveitei a vida. Seu cu, cara. Eu aproveitei a vida. Uma vez, uma vez eu fui para o motel, isso é verdade, fui para o motel. Eu, um palhaço, uma puta e uma gorda. Num motel em Itajaí. Eita, falei a cidade. É porque é verdade. Uma anarquia. Porra, a puta vomitou em meu pau. Por favor. Não sabia que a puta era sua irmã. Fiscal de rola agora. Ela chegou e falou, ó, o Ceará não lavou, não. O fiscal de rola dos outros. Não, porque ela engasgou. Ela falou, ah, a noite foi péssima. A gorda comeu o frigobar todinho. E eu acordei com a bunda branca. Falei, o que foi isso? E a puta falou, o Ceará, o Ceará, o palhaço, lambeu teu cu. Eu falei, não. Eu acho um pouco demais. Uma vez, isso aconteceu de verdade. Uma vez teve uma gorda que ela foi me vomitando. De canoas a Porto Alegre. 40 km de vomito. Isso é verdade. Presta atenção. Fabrício, Fabrício, isso é só o Moro, tá? Que ela está assistindo. É, depois ela perguntou, e a gorda? Foi antes que eu conheci você. Eu estou muito fudido. Porque eu estou falando que as histórias são antes. E aí está acabando o prazo de validade. Mas você tem história demais. Eu falo, pois é, mas é bem antes. Nós estávamos fazendo um show. Estava aí, meu produtor, chupa a pomba. É, que anda mais eu. Nós estávamos fazendo um show em Canoas. Acabou o show, era um bar. Em cima tinha um camarote. E o cara falou, será? Vai rolar um sertanejo depois. Fica aí, aproveita. Falei, beleza. Subiu no camarote e falou, cerveja está liberada. Ia no camarote, eu chupa a pomba no camarote. Não sei o quê. Pau. Uh, cachaça. Pau. Subiu a diarista. Chupa a pomba, pegou a diarista. E arrochou o ferro. Ia no meu canto tomando meloguinec. E aí, chupa a pomba falou. Vai ficar sozinha. Eu falei, sim, eu vim só pela música. Eu vim só dançar. Aí, a diarista falou, senhora, tem uma amiga minha lá embaixo. Posso mandar ela vir? Eu falei, é bonita? Ela falou, é gente boníssima. Falei, gente boníssima. Falei, é, vem de avão fiado e tudo. Quando eu olhei para baixo, mano, era uma gorda. Grande, um mamute. Eu gosto de gorda. Todos os meus falam bem de gorda. Eu gosto de gorda. Gorda é diferenciada. Eu gosto. Já comi uma gorda, menino? Já? Mais de 100 quilos? Não, então você não sabe o que é viver. Gorda é massa. Quem roubou minha inocência foi uma gorda, mano. Eu tinha 17 anos de idade. Aí, a gorda bem assim. Senhora, deixa o pipi duro e deixa o resto comigo. Eu falei, como assim? Ela falou, deixa comigo. Deixa comigo. E encaixei. Juro para você, a gorda era mágica. Ela tinha um poder na buceta. Ela era mágica. Eu com o pipi duro e ela bem assim. Cabuceta Mastigando, doido. E eu aqui Ela deu duas mastigadas Duas mastigadas e eu Era só a perninha tremendo. Falei, minha filha, com a buceta dessa O que você está fazendo no posto de piranga, pelo amor de Deus? Ela era frentista. Enfim, voltando para a história de canoas. Aí, era lá embaixo o mamute. Ei, pode subir! Falei, sem escada aguentar. Eu gosto de gola. Toda gorda tem um rosto bonito e é cheirosa. As gordunhas são muito girosas. Mas essa era muito imensa. Não, ela não cabia aqui. E ela subiu as escadas. E o camarote assim. Chegou lá em cima, nós tomamos a cerveja. Ela falou, dá tua ficha. Falei, bebida tem aí. Ela falou, não, eu quero comer. Na balada, doido. Aí, eu dei a ficha e dava. Ela pedia hamburguinho, pastel, casquinha de siri. Na balada, tu comer siri. Vai se foder, meu. E comendo e bebendo vodka, cerveja. Resto de mesa aqui. Ela passava o rodo aqui, ó. E ela comendo hamburguinho. Eu falei, mamute, tu vai passar mal, mamute. E ela falou, não. Antes de passar mal, eu vou lidar. Eu falei, eu ligou. Só para fazer o mal. Eu falei, só que tem um problema. Meu hotel não é em Canoas. É em Porto Alegre. Ela falou, não, tudo bem. Eu vou até Porto Alegre lidar. O Rote. Rapaz, eu tinha esquecido da minha boniteza. Tu vai me dar. Ela falou, vamos, meu filho, paga a conta. Descia as escadas. Estou lá pagando a conta. O garçom olhou e falou, senhora. 58 hamburguinho, hein, será? Falei, meu amigo, passe no creto. Não importa, vamos ligeiro. Estou pagando a conta. Eu só ouvi um. Ai. Falei, ué, vai chover? O garçom falou, não, senhora. A tua gorda caiu. Olhei para trás, estava gorda. Com a cara enfiada na terra. A cara toda ralada. Falei, moça, você está com a cara ralada. Ela falou, sim, mas a buceta está boa. Tu ainda vai para Porto Alegre? Ela falou, mas é claro, a cara toda ralada. Você está bem? Ela falou, estou incrível. O senhor, o senhor, eu entrei no carro. Primeira lombada, a gorda, hum. Eu vi. Segunda lombada, hum. Meu, ô miséria. Aí eu tinha, tipo, a meia garrafa d'água, assim. Falei, quer uma água? Ela... Ela foi beber a água e vomitou dentro da garrafa. Caldinho. Ficou verde a água. Ela... E aí, ela vomitou e fechou a garrafa. E guardou no canto. Para eu não ver. Falei, ah, filha da puta. Ela limpou aqui, ó. Vamos beijar. Falei, não, me espete chegar em Porto Alegre. Antes de eu pegar a via BR para ir para Porto Alegre, tinha uma rotatória. Sabe rotatória que roda? No meio da rotatória, agora... E eu não tinha mais água. Ela... Ela pegou a água que estava no canto, esqueceu, vomitou e bebeu. Eu vim, careca, eu vim. Ela... Ela baixou o frio do carro e foi para fora. Sua clã já estava na BR. Às 120 por hora, o vomito não vai para fora. Ele vinha... E agora... Pai, eu... Meu Deus! E passando entre meus dedos arroz, batata frita, hamburguinho, canudo. A gorda vomitou canudo. Era uma tartaruga, filha da puta. Cheguei em Porto Alegre, só milho. Da onde, caralho, apareceu milho? Não sei o que vocês estão pensando agora. Eu sei. Estão perguntando se eu... Estão pensando se eu comi, né? Claro! Deu um banho e botei um chicletinho na boca. O quê? É que os caras de hoje têm uma frescura do caralho, mano. Puta, os caras estão frescos. Mas você quer ver? Mezado, os caras de hoje estão frescos, sim ou não? Sim! Aí, ó, o couro. Tem cara solteiro aqui? Tem algum cara solteiro? Avulso, aqui, ó, da frente. O gordinho. Qual é o teu nome, nego, velho? Oi? Kielvis. Kielvis? Caralho, mano. Pô, tu tinha que vir no dia da gravação estragar aqui, velho. Kielvis? Com K. Tu é do Nordeste, não? Com esse nome tinha que ser, né, mano? Kielvis. Trabalha em quê? Para a esquerda da vinda, Kielvis. Correspondente bancário? Ah, e faz o quê? Correspondente bancário. Até os que ligam, né? É. É. Já recebeu ligação, né? Que banco que é? Que banco que é? Vários bancários. É de cobrança, você mesmo, pô. Você que liga oito horas da manhã pra nós. No sábado, isso. Quando acabar o show, já sabemos quem bateu aqui, já. Eu vim daqui ligar, você perguntou, o seu nome é K? É Kielvis? Não, é que eu gosto de perguntar pra opção, que os caras gostam de enfeitar pra caralho. Eu tava fazendo show essa semana em Florianópolis, aí eu perguntei pro cara, solteiro? O cara falou, sim. Eu falei, você trabalha em quê? O cara falou, juro que isso é verdade. Ele falou, eu trabalho com segurança particular privada. Porra! Aí eu falei, mas que tipo? Ele falou, ui, ui. Eu falei, ui, ui? Ele falou, é, tem motinha, ui, 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 ui. Não é o filho da puta, um cara desse? Segurança, ui, ui. Kielvis. Solteiro faz tempo, Kielvis? Um ano? Era casado, mano? Ei. Mas você tá bem? Tá não, né? Ô, cara, tá não. Tá não, tá não. Depois você parou, já comeu alguém? De graça? É importante saber, né? Ei, te perguntar uma coisa pra tu. Quem quis terminar, a tua ou ela? O casamento. Ela? Claro. É sempre ela. Não conheço um homem que já quis terminar relacionamento. Nenhum. A gente morre negando. Até o fim. Hein? Ah, mas tu já se recuperou, já? O que tu fez pra querer terminar? O que tu fez? Hã? Não tinha mais sentimento. Queima ou não queima? Queima! Que se tosta, menina! Que nem tá nem aí pra porra de sentimento? Porra, tu acha que as putas têm sentimento? Tá faltando... Ai, se fuder, rapaz. Mas terminaram numa boa ou foi na confusão? Ah, lá eu não gosto, cara. Cara, tudo errado. Terminamos numa boa. Eu gosto de relacionamento que termina na confusão. A mulher correndo com o micro-ondas na cabeça. Gritando... Esse foi mamãe que me deu! Você não vai cozinhar pra puta dele, não! Eu gosto disso, do processo. Ela te bateu ou não? Não? Porra, eu tive uma das vezes que me bateu. Não vou falar o nome pra levar o processo. Porque, assim, ó. Eu acho que as coisas deviam ser mais justas. Mas por que as coisas não são justas? Por causa do mundo que nós vivemos. Porque, por exemplo, vocês mulheres. Se o cara agredir vocês, por lei é o quê? O cara vai preso. Tem a lei marida a penha, certo? Que era pra ser assim, certo. Mas, infelizmente, não é. Porque se o cara te agrediu, você vai na delegacia da mulher, tem um atendente mulher que te acorde, pega o cara, prende o cara e come o cu dele na cadeia. Justíssimo! Só que nós, quando apanha da mulher, não tem uma delegacia pra nós. Ô, te apanhou, mano, mulher? Apanhei duas vezes. Sabe o que eu tinha feito? Nadinha! Ué! Vocês vão se revoltar contra mim agora? Ô, Júpiter, eu acordei com a música na orelha. Pau! Minha, minha. A orelha, ai, ai. Já acordou? Não, o ouvido... Não, da segunda vez eu fui denunciar. Eu fui. E aí você vai aonde? Delegacia normal. Do Boqueirão. Cheguei lá, tinha um escrivão. Aí eu falei, bom dia, com a orelha desse tamanho. Ele falou, o que é que foi? Eu falei, eu fui agredito. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por ela. Ela me levou. Eu não sei dirigir. O policial olhou e falou, vai pra casa. Não, mas fazer o quê? Voltando pra você. Qual que é o nome dela, Raíssa? Jéssica? 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 Como é que ia dar certo isso? Mas você casou com ela? Como é que foi escrito? Aquele negócio do casamento, que feliz casamento. Jéssica e Jéssica. Jéssica e Jéssica. Jéssica e Jéssica. Imagina o padre falando isso. Senhor, carai de asas. Aceito. De L. De L. Eita, mas você já esqueceu ela? Já pegou raiva dela? Já passou. Já passou? Não, 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 não. Tá apaixonado. Eu vou te ajudar você a esquecer ela agora. Vamos ajudar ele? Não. A pessoa jogou. Somos seus amigos, cara. Lembre-me da L. De L, né? Toda a raiva que ela fez. Você passar na vida. Toda a raiva. Lembre-me dela e fala assim, ó. Quenga! Quenga? Não. Não. Quenga? Não. Tá com sentimento. Tá com sentimento. Tá com sentimento. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Pense que agora... Hoje é sábado, né? Sábado. Deixa eu ver que hora que é, que eu não sei ver a hora no relógio. Eu tenho que contar os ponteiros. Imagine que agora, hoje é sábado, às 10h45 da noite. Nesse momento, a DL, nesse momento, tá entrando pro ferro de outro. Agora! Agora! O cabra tá cutucando ela na chilena. Agora! Imagine que o cara tá dando tapa na nuca. Vamos piorar? Imagine que ela tá dando o cu. Ó, a mulher aqui, ó. Pra dois! Caralho, você é ruim, hein? E pra você falava que doía. Vamos piorar? Imagine que o cara cuspiu. Vamos piorar? Você trabalha em banco, né? Você imagine que o cara que tá comendo ela trabalha no Bacen. Bacen. Banco Central. Imagine que ele é seu chefe. E careca. Olhando pra ela e falando. Que nome lindo você tem, né? Com todo o ódio no coração. Quenga! Quenga! Barra! O senhor, 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 senhor. Muito obrigado. Boa noite, quem veio. Obrigado, quem veio. Muito obrigado. Apareçam mais vezes. Fiquem na casa. Fiquem à vontade. Desculpa qualquer coisa. Fiquei com dó desse menino. Se eu tivesse dois colos, eu lhe dava um. Eu só tenho um. E eu tenho hemorroida ainda. Obrigado e boa noite. Valeu! E aí